Joana e sua mãe ficaram encurraladas A boneca tem controle sobre tudo na casa E não quer que elas saiam Pelo amor de Deus, dona boneca, deixa a gente sair O que que tá acontecendo aqui? Conflito, conflito Conflito, conflito Conflito, conflito Pode começar Conflito 115, o vendedor da boneca Pai! Zenilson, pelo amor de Deus, tira a gente daqui O que foi? Eu não tô entendendo nada Pai, a boneca que você me deu é do mal Ela tentou matar a mamãe e agora tá prendendo a gente Que brincadeira de mal gosto é essa? Vocês tão malucas, é? Zenilson, é sério, ninguém tá brincando aqui Abre esse portão Não adianta, seu idiota A porta não vai abrir Ela me chamou de idiota Vocês não é bem, seu amigo Não, pelo amor de Deus O que que eu vou fazer, meu Deus? Já sei, eu tenho que ir atrás de cara que me vendou essa boneca Ele me disse que ela tinha defeitos Mas eu não imaginei que era tão grave assim Ei, você! Eu o quê? Foi você que me vendeu aquela boneca Volta aqui Cara, eu não sei de nada não Como você não sabe? Naquele dia você disse que ela tinha defeitos O que ia acontecer pra você vir atrás de mim? A boneca prendeu minha filha e minha ex dentro de casa Mas uma vez essa boneca fazendo isso Ela fez isso com você? Ela tentou matar minha filha E você teve coragem de me vender ela? Eu tava precisando de dinheiro, cara Você agora vai me ajudar a desfazer tudo isso Será que eles vão conseguir salvar elas da boneca? Comenta aqui Deixa o like e se inscreve pra não perder o próximo episódio Continua!